Oi gente, tudo bem? Eu tô adorando compartilhar com vocês uma série de dicas de beleza, coisas que eu faço no meu dia a dia. E hoje eu quero falar de uma grande paixão que eu tenho, que são óleos essenciais. Há muitos anos eu busco por óleos essenciais pra diferentes situações. Eu tenho uma ligação muito forte com memória olfativa, então os cheiros me atraem demais. E há dois anos eu descobri uma marca por conta de uma amiga minha lá de Belo Horizonte. Ela me apresentou do Terra. Do Terra foi criada nos Estados Unidos e há algum tempo veio pro Brasil. Eles são líderes mundiais em aromaterapia e tem os óleos essenciais mais puros do mundo. São incríveis! Bom, eu já uso vários. O de lavanda, peppermint, tangerina, de limão e tantos outros que eles já lançaram e trouxeram pro Brasil. Mas há pouco tempo eles trouxeram pra gente uma nova linha de skincare, toda feita com óleos essenciais. E eu quero mostrar pra vocês. São quatro produtos que juntos fazem um trabalho incrível pra nossa pele. Começando pela limpeza, depois a tonificação e o mais importante, a hidratação. Deixa eu explicar sobre cada um deles pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês essa linha aqui do Terra que se chama Verage. Dentro dessa caixinha, a gente encontra esses quatro produtos. E funcionam exatamente nesta ordem. Primeiro, é a solução de limpeza pra você lavar e limpar profundamente a sua pele. Tanto pela parte da manhã quanto à noite, quando você chega em casa. Ela tem óleo essencial de laranja selvagem, manjericão, melaleuca, também óleo de coco e azeite de oliva. É uma delícia. Aí logo depois de limpar o rosto, você usa esse tônico. Ah, esse tônico aqui é maravilhoso. Ele é uma composição incrível de óleos essenciais. Por exemplo, tem lang-lang, que conforta a pele. Tem semente de coentro e cipreste, que tem vários benefícios de tônico pra pele. Tem amamelis, tem aloe vera, é tudo de bom. Você usa pela manhã e à noite também. Mas o legal é que você pode carregar na sua bolsa pra reaplicar ao longo do dia, pra ter essa sensação de frescor. Aí na sequência, a gente começa a falar da hidratação. Agora indo da linha Verage, nós temos o Serum Hidratante, que é o primeiro produto que você passa pra hidratar a pele. Ele tem os óleos essenciais de sândalo, havaiano, lavanda, mirra e tantas outras coisas que são maravilhosas pra pele. E aí, você finaliza com o creme hidratante anti-rugas. Esse daqui, gente, já tem o jasmin, gerânio, espinheiro marítimo, zimbro. Ele melhora muito a aparência da pele. Você pode usar também pela manhã e à noite. Ó, esses dois produtos aqui você não aplica apenas no rosto, tá? Tanto o Serum quanto o creme hidratante anti-rugas, você aplica no rosto, pescoço e colo. Afinal de contas, são os dois lugares que mais entregam os efeitos do tempo. E a gente quer cuidar bem dessa região, fala sério. Olha, gente, quando eu falo de óleos essenciais, a marca que hoje eu recomendo pra todo mundo que eu mais indico é do Terra. Eles são os únicos no mundo que tem os óleos mais puros. Quando você fala de óleo essencial, a marca é do Terra. A qualidade é um espetáculo, porque eles buscam nos melhores lugares do mundo cada tipo de óleo. E eu sou apaixonada por essa marca, viu? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, ó. Vai ter mais dicas sobre óleos essenciais muito em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.